Seja bem-vindo ao nosso canal Mantras Orações Universais. Eu me chamo Ricardo Lima e hoje eu vou te conduzir por uma experiência única de manifestação de riqueza e abundância, sob a invocação da presença poderosa e transcendental de Marduk, a suprema divindade que compunha o rico panteão da Mesopotâmia Antiga, a divindade mais poderosa da Babilônia. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative as notificações e compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que precisa manifestar prosperidade e abundância. E já deixa um comentário aqui embaixo dizendo, a riqueza é a minha realidade. A história destaca Marduk como uma divindade poderosa e o deus da Babilônia. Ele é associado a conquistas, vitórias, sucesso e riqueza, empreendimentos militares e comerciais. Isso significa que as pessoas buscavam a bênção de Marduk não apenas para triunfar em batalhas e guerras, mas também para prosperar economicamente, em atividades comerciais e na sua vida financeira. Marduk ocupava uma posição central na religião e cultura babilônica. Sua adoração não se limitava ao aspecto espiritual, ela permeava a vida pública e privada, influenciando práticas, crenças e até mesmo decisões políticas. Acredita-se que ao buscar Marduk, as pessoas asseguravam a proteção divina sobre a cidade e garantiam sucesso em empreendimentos importantes, sejam eles de natureza militar, comercial ou financeira, de uma maneira geral. Ao longo dos séculos, os povos que buscaram as bênçãos de Marduk testemunharam verdadeiras transformações em suas vidas financeiras. Não se trata apenas de uma bucha espiritual, é uma jornada pela magia e pelos mistérios que podem abrir portas, até então inexploradas para a prosperidade. Então hoje, eu convido você a se juntar a mim nessa busca por abundância e sucesso financeiro. Esta não é apenas uma simples oração, é um mergulho nos rituais e nas energias que conectam você diretamente às forças ocultas que podem transformar o seu destino. Agora encontre um lugar calmo, tranquilo, confortável, mentalize o seu pedido de abundância, prosperidade e riqueza. E vamos clamar a Marduk neste momento. Você sabia que pode manifestar a vida financeira dos seus sonhos e ser uma pessoa rica e abundante? Com o poder da lei da atração e das orações universais, você conseguirá manifestar isso. Se você realmente quer uma mudança na sua vida e precisa de um milagre, adquira hoje o nosso diário de orações universais e manifeste em 30 dias todos os seus sonhos. Então, não fique fora dessa e adquira agora o seu diário de orações universais. Ajude uma família e mude completamente a sua vida. Link na descrição. Poderoso, esplandecente senhor de Eridu, príncipe supremo, primogênito de Nude e Mude, sábio Marduk, que traz celebração a E-Engura, senhor de E-Sagila, fortaleza da Babilônia, amado de Esida, que protege a vida, proeminente de Ematila, que revigora a saúde. Guardião da terra, salvador das massas, senhor sem rival de todos os santuários, doce é o teu nome nos lábios das pessoas em toda parte. Marduk, grão senhor, Deus misericordioso, por teu decreto zeloso, que eu viva e tenha saúde, que eu louve a tua divindade, que eu obtenha sucesso e prosperidade em tudo o que eu planejo, que a verdade esteja em minha boca. Cria uma boa palavra em meu coração, que os cortesões intercedam em meu nome, que meu Deus fique à minha direita, que minha deusa fique à minha esquerda, que meu Deus protetor esteja sempre ao meu lado. Dá-me a capacidade de falar, ouvir e obedecer, que a questão de que eu falo seja aceita como eu a exponho. Marduk, grão senhor, conceda-me a vida, a abundância e a riqueza, que eu seja plenamente satisfeito em caminhar radiante à tua frente, que Enlil regozije-se contigo, que Eá exulte contigo, que os deuses do universo te abençoem, que os grandes deuses satisfaçam teu coração. Assim, encerro esta oração. Gratidão.